Pergunta. Ah, veja bem, como nós fazemos para proteger desses malditos hackers que estão constantemente nos atacando? Temos que nos ater aos e-mails que recebemos. Primeiramente, verificamos se existe link malicioso. O que seria um link malicioso? O que seria um link malicioso é um link que vem de encontro à descrição da informação. Por exemplo, o link está lá em www.bb.com.br. Logo abaixo do browser, lá no status, quando você passa o módulo em cima do link, lá está escrito www.sexyhot.com.br com cartão AXE. Isso é um link malicioso. Ou um link que leva você... Ou um link que leva você a estar infectando o seu micro, seu PC com um cavalo de Troia. Ou um Trojan Horse. Ou um Trojan Rose. Ou um verme qualquer digital. Correto. Então, temos que nos ater a isso. Também, há e-mails que sejam apelativos na parte erótica, na parte de amizade, na parte de festas. Temos que nos ater a esses e-mails também, que podem ter links maliciosos que estão instalando esses vermes digitais. E esses vermes digitais, eles se propagam em progressões geométricas. Em grande escala. Você está infectado, manda para toda a sua lista de e-mail, toda essa sua lista de e-mail que ficará infectada, vai mandar para a lista da lista. Entendeu? E isso vai propagar em proporções mundiais. Então, temos que nos ater a isso também. Correto. É, bom, é Eliton, né? Isso. Eliton, nós agradecemos aí a sua participação, tá? No quadro Caça ao Hacker, tá? No nosso quadro Caça ao Hacker. Porque aqui o pau pega e pega a si mesmo. Veja bem. Eu agradeço, sabe, esclarecer vocês. Vejo que isso, o uso, o end user tem muita dificuldade para estar verificando, para estar constatando esses tichos de problemas. Então, eu agradeço por estar esclarecendo a vocês. Na verdade, o meu papel é esse aqui. Tá, tá. É, tá lendo eu conversei aqui com o Eliton, né? E o técnico informado. Vamos encerrar essa entrevista, né? Porque eu tenho mais três entrevistados no programa de hoje. Até lá.